GAIO CONFIRMADO PARA STREET FIGHTER 5 PROVÁVEL MAPA DE DREAD DEAD REDEMPTION 2 VASADO BRIGA DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL A MODA DE TWISTED METAL NA CHINA PLAYSTATION 4.5 COM O DINOME NEW VOCÊ CONFERA AGORA NO NOTÍCIA DE GAMES MEU NOME É ALTAIR VEM QUE O BOSS É DIFÍCIL, MAS O LANÇAMÍSIL TEM MUNIÇÃO INFINITA JOVENS SENHORES ANTES DE COMEÇAR DAS NOTÍCIAS DE GAMES DEIXE, DEIXE EU ABRI UM PARÊNTESES AQUI PARA FALAR DE UM ASSUNTO QUE É DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA NÓS, A INTERNET SAIOU DE UMA MATÉRIA AQUI FOI NO UOL, QUE FOI INCLUSIVE UM INSCRITO O ELTON CARVALHO QUE INDICOU FALANDO SOBRE O PRONUNCIAMENTO DO CIO DA ANATEL O SENHOR JOÃO REZENDE ELE FALOU NUMA COLETIVA DE IMPRENSA SOBRE A COBRANÇA DE TAXA EXTRA DA INTERNET FIXA E CRITICOU PESSOAS QUE JOGAM ONLINE Abre aspas Tem gente que adora ficar jogando o tempo inteiro E isso gasta um volume de banda larga muito grande Fecha aspas Afirmando que esses usuários prejudicam quem usa a internet Ele ainda disse, abre aspas É evidente que algum tipo de equilíbrio há de se ter porque Se não, nós teremos o consumidor que consome menos Pagando por aqueles que estão consumindo mais É essa questão da propaganda Do ilimitado e do infinito Que é um negócio que acabou desacostumando o usuário Declarou o presidente da ANATEL Vou repetir o nome dele aqui, ó João Rezende Guardem esse nome Agora escuta o senhor presidente João Rezende Em primeiro lugar A conta da internet da operadora está em dia E eu espero da operadora Que ela compre a sua parte Se vai me oferecer um pacote ilimitado Significa que ele é ilimitado Eu posso ficar o dia inteiro jogando E a internet tem que continuar funcionando Se a operadora não tem condições de oferecer um serviço de qualidade Por falta de estrutura Por falta de recursos Para de vender pacote Para de ativar novos assinantes Porque o usuário não tem culpa O usuário quer o serviço funcionando Porque no final de contas No final do mês A conta está paga E outro detalhe aqui O senhor disse É... Que pessoas que jogam muito Acaba atrapalhando quem usa pouco a internet As operadoras disponibilizam vários pacotes Se a pessoa quer usar pouco Então ela que contrate um pacote menor Se eu uso bastante Eu vou contratar um pacote maior E pago por isso Muito caro Por sinal Com internet ruim Então não vem o senhor dizer para nós Usuários, jogadores Que estamos utilizando a internet demais Não estamos utilizando demais A internet no Brasil é fraca A média da internet brasileira Não passa de 5 megas A média A internet no Japão Existe em pacotes de 2 gigas De internet Que o usuário paga aí Cerca de 1200 ienes Que dá mais ou menos Uns 60 dólares por aí Não sei quanto é que está a cotação Ah, mas aí é no Japão Aqui é o Brasil Senhores Parem com isso Parem com essa mentalidade Que só porque Brasil Tem que ser ruim Só porque Brasil Tem que ser de peça Uma qualidade caro Parem com essa mentalidade Comecem a exigir mais Comecem a parar um pouco mais Com a zoeira O EBR Cobrem as operadoras Caiam matando Liguem Peçam desconto Porque a internet é ruim E é cara Se houve manutenção na rede Você ficou 1 hora 10 minutos 1 dia 2 dias sem internet Ligue na operadora E peça o abatimento Do seu pacote Porque é direito seu Você ficou sem utilizar a internet E pagou por isso Não permita Então não vem o senhor Dizer Que estão usando demais A internet É os senhores Que oferecem de menos De péssima qualidade E caro E agora vamos falar De coisa boa Conhecido como Playstation 4.5 Ou 4K O novo hardware da Sony Tem sido alvo De muitos rumores recentes Adicionando leia na fogueira Segundo o site Giant Bomb Que publicou Nessa última segunda-feira Dia 18 Novas informações Sobre a plataforma E a que tudo indica Não terá títulos exclusivos Com o codinome Neo O novo console Deve chegar às lojas Com preço aproximado De 399 dólares Com um processador Semelhante ao do console atual Rodando num clock maior Além disso O novo aparelho Deve contar Com uma nova GPU Uma placa de vídeo Mais poderosa E memórias aprimoradas De forma a oferecer Um desempenho superior Em jogos e aplicativos Vale ressaltar Que o novo Playstation 4 Não rodará games Em 4K nativamente Ou seja Ele rodará games Em Full HD Com upscaling Para 4K O novo Playstation 4 Ainda segue Sem data oficial De lançamento E de acordo Com o site TechRadar O suposto mapa Da sequência De Red Dead Redemption Vazado na última semana É verídico O site garante Que o novo game Da produtora De Grand Theft Auto É real E que está em estágio Avançado de desenvolvimento Que preferiu ficar anônima Revela que o jogo Se passará em algum tempo Antes dos eventos De Red Dead Redemption Uma pequena parte Do mapa vazado É compartilhada Entre o novo game E o seu predecessor Especificamente As áreas de Tall Trees E Crate Plans Em termos de espaço total Porém O novo game Deverá cobrir Aproximadamente O dobro de espaço De Redemption Curiosamente O mapa Parece indicar Que o Faroeste Ainda não está Tão ocupado Quanto o Virtum Redemption A presença De ícones Representando Estabelecimentos É menor E a ferrovia Do game Anterior Não está Em lugar algum A Rockstar Não confirmou Oficialmente O desenvolvimento Do novo Red Dead Redemption Agora senhores Quem se lembra Do game Twisted Metal Do Playstation 1 Aquele jogo De arena Que se você Usava carros Para destruir os inimigos E etc Pois é pessoal Uma briga Nos moldes De Twisted Metal Aconteceu Nas ruas Da província Chinesa De Hebei Segundo informações Trabalhadores De empresas Concorrentes Chegaram Para fazer O mesmo Serviço E pelo visto Não acertaram Muito bem No total Seis máquinas Entraram Na briga E duelaram Pelo espaço Fazendo Dar rum Um verdadeiro Ring de máquinas O porta-voz da província Afirmou Que os trabalhadores Foram presos E que responderão Pelos seus atos Segundo ele Isso pode ser Reflexo De tempos Ruins Já que a construção Civil Vem enfrentando Uma crise No país E antes da hora planejada A Capcom Divulgou Em seguida Apagou As primeiras fotos De Gaio Ou Gilly Como preferirem De Street Fighter 5 O clássico O clássico lutador De Street Fighter 2 Aparecerá no game Como o segundo Personagem Do DLC Previsto para ser Lançado Até o final De abril Assim como Alex Gaio Poderá ser Comprado Com o dinheiro Real Ou então Com uma moeda Virtual Obtida através De lutas Dentro do próprio Game Donos do passe De temporada Do game Já terão acesso Garantido ao jogador Quando ele for lançado E essas foram as notícias De hoje Se você gostou Do vídeo Clica no gostei Se não é inscrito No canal Por favor Se inscreva E até o próximo episódio Um abraço a todos E fiquem bem sempre